Música 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 O que você quer dizer? E aí E aí Asantei Kotoco E aí Asantei Kotoco E aí Aê Kona cofasino Kona cofasino Fasino 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 Blessin Bompae Blessin Bompae Blessin Bompae Brighto TV Brighto TV Onoma One Channel Onoma One Channel Fasante Kona cofasino And to Plus Nakano Blessin Econom Blessin Econom Kroby Asante Kroby Asante Kroby Wow India Wow Kroby Asante Kroby Asante Kroby Kroby NJ Galo NJ Galo NJ Kroby First Kroby A Estadio, Caluwatara, 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 Yes, Kotoko, Aya Nijie, Aya Nijie, Aya Nijie, Estadio, Wow, Mission Accomplished, Mission Accomplished, Mission Accomplished. Yes. Hello. Para comprar Jansen 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 Algo Jansen Para comprar Jansen Para comprar Jansen ap sina e o o o o o e o o o o mas que vale o que acontece No jogo no mercado Na última 15 minutos de seu jogo Eu conheço a minha mãe Eu conheço meu pai Eu tenho uma criança Eu tenho uma criança Não tenho nada Eu tenho tudo o senhor Meu pai é o meu filho Eu tenho uma criança Do você veia a mão do o pai? Eu vi uma calma Eu acredito que a tempo passando Eu tenho um giro que a ela não te deu Eu tenha um tomado Eu tenho um menino Então eu ponho Eu tenho um menino Ok O que é isso? O que é isso? O que é isso?